Aqui ela é aluna e o ombrinho é o professor Na matéria da onzadia ela tem que fazer Vai começar a aula então se liga na matéria Vou explicar bem devagar pra tu passar pra teus colegas Sentando, 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 sentando Agora mexe com a bunda, vai Agora que cacabunga vai Agora para cacabunga vai Aqui ela é aluna e o ombrinho é o professor Na matéria da ousadia ela tem que fazer Vai começar a aula então se liga na matéria Vou explicar bem devagar pra tu passar pra tuas colegas Sentando, 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 sentando Agora mexe com a bunda vai Agora aqui cacabunga vai Agora para a capa onda vai Agora para a capa onda vai